A polícia de Rio Verde foi cumprir um mandado sobre importunação sexual que aconteceu no Mato Grosso e encontrou um arsenal, gente, fuzis, espingarda, revólver, pistola e muitas munições. O dono dessas armas é suspeito de ameaçar a filha e dar tiros para o alto. Eu vou conversar agora com o delegado da Genarque de Rio Verde, Guilherme Carvalho Rocha, que está ao vivo conosco aqui pela internet. Delegado, bom dia, obrigada por atender aqui a esse nosso chamado para explicar um pouquinho como que foi tudo isso, hein? Bom dia, eu que agradeço. Enfim, esse cidadão, ele tem residência tanto no Mato Grosso quanto aqui em Rio Verde. Durante a comemoração do aniversário de 16 anos da filha, ele passou por uma crise de ciúmes, e aí ele começou a rasgar a roupa da filha, deixou ela nua, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, apontou a arma de fogo para a cabeça dela, disparou tiros para o alto, enfim, uma inconsequência lá. A polícia civil do Mato Grosso, então, representou pela prisão preventiva dele, e entrou em contato com a polícia civil aqui de Goiás, e em conjunto aqui, os policiais aqui localizaram onde ele estava, que ele estava no hotel aqui na cidade, e lá a gente encontrou uma parte das armas de fogo, uma espingarda e um fuzil 556, além da pistola que ele utilizou para dar esses tiros lá no Mato Grosso. E em outro endereço dele, em Montevideo, a gente localizou mais uma arma longa e um revólver ilegal. Ô, delegado, a polícia entendeu por que ele teve essa crise de ciúmes e fez isso com a filha? Ele já tinha feito coisa parecida antes? A menina relatou isso? Na verdade, esse indivíduo tem algumas passagens criminais, é um cidadão que tem muita capacidade financeira. Então, ele é conhecido como doido, né? Então, tem costume de se portar dessa forma em público, de não respeitar muitas regras, né? Só que dessa vez ele passou do limite. Ele já tinha agredido essa menina antes? Porque, assim, ele não respeitar os outros, não que seja certo isso, mas é mais recorrente agora, expor a filha e fazer isso com a filha no aniversário da menina? Então, ele já tinha passagem pela polícia por violência doméstica, né? Só que não era essa mesma vítima. Ele tinha também passagem por porte de arma de fogo, de uso permitido. E essa situação agora, acredito que envolvendo o uso de bebida alcoólica e interpecente, que ele chegou nessa crise de ciúmes aí e cometeu esse ato. Obviamente, todo esse arsenal foi apreendido e esse homem a gente espera agora que ele fique preso, né, delegado? Que ele continue preso, né? Já tinha muitas passagens. Isso. Ele foi autuado, né, por porte de arma de fogo de uso restrito, né, porque essas armas longas estavam em um hotel, isso não é previsto pela lei, e essa arma de fogo também, que era ilegal, que estava dentro da casa dele. Então, ele já foi, ele já estava sendo procurado por conta do mandado de prisão, da situação da importunação sexual, e aí vai ter mais essas duas anotações. Ou seja, o homem já era procurado por importunação sexual, já tinha passagem, né, por agressão, por violência doméstica, não tinha sido a filha, essa filha, a vítima ou outra pessoa. Pelo jeito, é aquele tipo de pessoa que não pode ficar solta de jeito nenhum, porque não sabe respeitar os outros, que acha que é mais importante, conhecido como louco. Então, louco, o que a gente faz? Deixa lá, quietinho no canto, né? Mas não pode sair de jeito nenhum. Só que nesse caso, esse louco não tem que ir para o hospital, nem para um sanatório, não é? Ele tem que ficar louco lá na cadeia. Vamos ver se lá dentro, ele também vai cometer crimes de importunação sexual, se ele vai arrancar a roupa dos coleguinhas dele de cadeia, se ele vai apontar a arma para a cabeça dos coleguinhas dele de cadeia, ou para os policiais. Será que ele é louco mesmo? Ou será que ele é só covarde e faz isso com quem não enfrenta ele? Delegado, muito obrigada, viu, pelas informações e parabéns pela atuação de vocês. Eu agradeço, bom dia. Louco, para, para. Louco, vai fazer isso na cadeia? Vai? Vai fazer isso com os colegas de cela dele? Vai fazer isso com a polícia? Vamos ver se ele é louco o suficiente, ou se ele é louco só com quem ele quer ser louco. Covarde.